O que é isso? O que é isso? Tô adorando, tô amando loucamente DJ, me dê a batida Uhul! Uhul! Tanta gente dançando Bonita a festa, né? Gosto da galera, gente bonita Do DJ A música O som, as luzes Gostei! Tá tudo super bem DJ, toca pra mim, vai! A batida O som A galera A música A música A música O som As luzes Vem pra cá Solte a mão Sente a pulsação A música Música feliz Música feliz Música feliz Música feliz Tão feliz Tão feliz Música feliz Lançando Cantando Cantando Me movendo Eu sinto o que você tá fazendo Música feliz Música feliz Música feliz Música feliz Música feliz Tão, tão feliz Por isso eu vim Estou tão feliz Por isso eu vim Estou tão feliz Eu tô tão bem Tô feliz 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 A música 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 A música O som As luzes Olha, tá aí Gostei de vir pra cá Ah, eu tô apaixonada Pela música Uh! Vamos lá, gente! Música 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 feliz Música feliz Música feliz Só assim eu cantarei Música feliz Música feliz Música feliz Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Música Música feliz 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 Música 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 Tô feliz A música A música A música A batida O som A música A música A música